A presidente da FETAG, Elisângela Moura, reassume o cargo e já enfrenta grave situação no semiárido por causa da seca. O alerta é para a falta de alimento nos municípios piauenses mais afetados pela estiagem. Com muita responsabilidade, acho que vocês sabem todos, nós tivemos licenciada por 4 meses da federação, pleiteando um cargo de deputada estadual e com certeza não conseguimos se eleger efetivamente a deputada, mas tivemos uma boa votação. Então agora nós já retomamos o nosso trabalho na FETAG, já estamos aqui e temos aqui muitos desafios. Um deles que nós já chegamos e já vamos enfrentar é a questão da estiagem no semiárido, que é a questão da seca. Nós já estamos aí com 44 municípios no estado do Piauí, que já foi decretado estado de emergência, esses municípios estão sendo atendidos com a operação carro-pipa, através da defesa civil, mas apenas na cidade. A zona rural ainda é de responsabilidade do exército. As informações que nós temos chegado até nós, que não é o suficiente a operação para que possa atender essas famílias. Então nós estamos também cobrando aqui do governo do estado que possa estar olhando para essas famílias com mais apoio, principalmente mesmo até nessa questão agora de cesta-basa, porque também o alimento é primordial para que as famílias possam ser atendidas. Então nós já estivemos na defesa civil conversando com o secretário e esperamos que sejam tomadas algumas medidas em relação a essas famílias que estão aí, com certeza, já castigadas pela seca no semiárido. Que medidas a FETAG defende para socorrer essas regiões mais atingidas pela este área? Primeiro, a continuidade da operação pipa, porque quase todos os municípios vencem agora no mês de novembro. Então, assim, isso aqui vai ser necessário novamente, novos decretos para que possam ser reconhecidos para continuar. Eu acho que essa é uma das medidas essenciais. O segundo, que possa ser atendido também com alguns programas efetivos lá no dia a dia e também a cesta-basa, porque a cesta-basa a gente sabe que ela não é suficiente para resolver o problema, mas já é com certeza alguma coisa para a lei ativa que vai estar ali ajudando a questão da alimentação das famílias que estão passando por essa necessidade. Já há casos de situação de extrema necessidade, ou seja, a situação já preocupa os movimentos sociais que atuam no campo? Com certeza, Elivaldo. Agora mesmo, nós tivemos aí uns 15 dias atrás na região de São Raimundo Nonato, ali no município de Guaribas, Jurema do Piauí, e a gente vê ali as famílias já cartigadas mesmo com essa questão da estiagem. Então, está sério, precisa que seja visto. Eu sei que nós estamos aí no final de ano, mas é importante que a Secretaria de Defesa Civil do Estado possa ter recursos, condições, que o governador do Estado possa estar vendo isso para poder atender essas famílias e esses municípios, porque nesse primeiro momento nós estamos com 44, mas aí com certeza já poderá ter mais municípios que já estão também precisando desses atendimentos. Então, vamos lá. Então, vamos lá.